Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui, gente, e nós viemos gravar um vlog pra vocês do nosso dia, entendeu? Porque quem está aqui em casa? Tá o Turi, tá o Guilherme Lima e tá a bebê Maia, gente. A filhinha da Manu Maia. Só que, tipo assim, o clima não tá muito bom. Não tá, cara. Porque parece que o Guilherme e o Turi estão disputando. Iu, parece que os dois querem ser pai da bebê. Gente, isso... Parece que os dois querem ser pai da bebê. É, tipo assim, deixa eu contar a história. É o seguinte, tipo assim, toda vez que eu pego a bebê, eu fico a bebê, tipo assim, quase 20 fotos. A bebê é papaya, né? Aí ficou, e aí toda vez que eu tô com ela, aí chega um, aí fica lá comigo, aí ajuda a cuidar da bebê. E aí quando o outro vê, chega e fala assim, ó, você já cuidou demais, é tipo, me dá pra hora. E fica, tipo, puxando a bebê. Puxando a bebê, gente. Não, o bebê gosta mais de mim, não. O bebê gosta mais de mim. Tá dando muito tempo. Isso, mena, tá um clima estranho. O Turi e o Guilherme querem ser pai da bebê Maia. E a mamãe já tá aqui, né? Mas aí tá tendo disputa em quem vai ser o pai da bebê Maia. E eu vou filmar tudo isso que tá acontecendo pra vocês. Então não esquece de dar like, inscrever-se no nosso canal. Então solta a vinheta. Bora, gente. Vamos, 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 vamos. Quem está com a bebê Maia primeiramente? Eles estão lá embaixo, a gente vai ver quem tá na primeira. Provavelmente um dos dois tá com a bebê Maia, entendeu? Se não tiver também, a gente vai filmar tudo pra vocês. Vocês vão estar de olho aí, então bora. Não, não, não. Chuta, vai. Chuta. Não, vai, eu vou dar um chapéu nela, vai. Não, Igor, para, não, não. Não, não, na minha filha não, para. Não, para, maloca, você tem que sair pra eu brincar com ela. Vai, sai, maloca. Vai, chuta, chuta. Não, deixa eu ir chutar. Tá. Vai, chuta, chuta. Ela não sabe. Ela não sabe, tem que ensinar ela. Olha, olha só, fiota. Aqui, ó, tá. Fiota. Fioca Não é maloca, sai daqui Chuta! Chuta a nana! Não tem medo da maloca Chuta a nana, assim ó, chuta Vai! Vai, vamos Vamos, fioca 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 Ela tá apega Ela tá coçosa E foi? E foi? Que foi? Que foi? Passarine O que foi? Um sono Oi filha, sinta aqui Ela quer vir com o Henrique Não, ela quer vir com o padrinho dela A ver, tu tá ficando ela Não, que isso Eu acho que ela quer ficar aí Comigo, gente Ela ficou muito com vocês Acho que ela tá agoniada Com o que? Comigo Eu vou testar então Quer com quem? Qual dos dois? Vai! Comigo? Não, menina, sai Não tô brincando Não, não quero não Você acha que não foi, Turi Quer dizer mais uma vez? Tenta Ela não gosta de a gente caber mal Hoje Ela é que nem eu Ela é que nem eu Ela puxou Ei! Eu também não quero você não Tá desesperada Ela foi no Gui Tem mais uma vez pelo menos O que ela quer? Eu não tô entendendo o que ela quer Ela tá brigando pra ela, né? Ela tá vendo alguma coisa Ei! Ela não caiu com os dois, eu acho Acho que eles tão brigando por causa dela Ela tá chorando Oh, meu Deus! Gente, pega ela Ui, ui Parou, parou Não, mas tirou ela do colo Ela começou a chorar É que ela tava ficando mais nadinha Tadinha, olha pra mim Cheio de água Eu acho que ela não tá gostando de vocês disputando ela, não Eu também acho que não Vocês tão querendo disputar Não, mas ninguém tá disputando, não Quem que ela não vai preferir, então? Eu, né? Eu, né? Nossa, ela tá vendo tudo Ela tá vendo que tá chegando agora, né? Nem você fez isso E eu? Como assim? Você é louca? Tá chegando agora, pai Ela tá assustada Ela tá chorando mesmo Fecha o olho Fecha o olho E aí? Acho que ela gosta de mim mesmo, gente Acho que tá escrito, filho Não, filho Nada escrito Nada escrito Tá escrito que você vai ser mãe solo? Óbvio que não Não vai Ah, eu acho que eu não lembro o que é Não vai, né? Não, mas não quis, não Que que foi? Que que você tem? Tá chorando Será que ela arrumou? Olha lá Ela quer ir pra lá, vai, vai levar ela Ela vai fora, pia É, vocês fiquem aí Não vem atrás dela, não Pode ficar aí Não, porque vocês tão deixando ela assustada Não tem nada É o turismo É o turismo Não, eu vi Coça também Olha ali, ela tava chorando Na tia, pra ficar feliz Ei, filhona, tá vendo? Olha, eu não deixo chegar perto dela Eita, gente Vem, vamos embora Tá bom Ei Esse aqui eu cuido dela Tadinho Tadinho, vai Tadinho Tadinho Não, vem cá Não, vem cá Pega ela, mileninha Vem cá Vem cá Vem cá Eu não acredito Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Nossa, ela vai chorar Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vamos levar ela pra Dudy Ela quer Dudy Gente, vocês fiquem aí, meninos Que nós vamos levar ela pra Dudy Vamos lá É, eu vou fazer ela dormir Eu também faço Isso aí eu sou bom Como assim, gente? Vamos Dudy, né? Deixa o link Eita Quem sabe fazer a bebê dormir? Eu Como é que tu faz ela dormir, então? É assim, ó Não, ela não quer Ela quer ir lá pra fora Oi Que? Ela gosta de rua É eu É eu 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 aqui, ó Não, nem sei se é a tua Você também tá falando Não, você também, cara Igualmente Vai, neném Vai, neném Vai, neném Ela chorando Ela chorando em 3, 2, 1 A vaca É É É É aqui, né? Você quer ir aqui Calma Ixi, chorou mais? Não, não Tá dando meu braço Tá dando meu braço Mas a Maromaia não tem força Vai, neném Acha força Vai, você é mãe Vai, vai Vai, vai Vai Não, não Eu gostaria de eu subir na mesa Ela quer ir lá, Maru Ela quer ir lá, Maru Vem aqui no meu folhinho, vem Vem cá, filhinha Aí, ó Você acabou Turi, tá sendo fácil cuidar dela? Não Tem, você tem um relato Tá sendo muito difícil cuidar dela Vem aqui, filha Isso é um fato muito difícil Vem aqui, filhinha Vem aqui, filhinha Nanda Oh, Nanda Oh, Nanda Oh, Nanda Oh, Nanda Tá vendo? Mas ela é minha filha É, padrinha Padrinha e madrinha Tudo bem, eu acho Acho que é carinho É afeto É, é, é Do Nanda O vídeo era uma tentativa de eu cuidando dela Mas infelizmente Eu não tô lembrando muito o jeito Vem cá Ela tá se assustando Mas eu vou sentar Caraca Ela tá se assustando com você É porque você fica com ela E ela Ela ainda quer Olha Ela tá pensando se ela vai Olha aqui Olha aqui É Mano, na moral Acho que a gente deveria devolver ela Eu acho que a gente deveria devolver ela Pra mãe Biológica Tô zoando, é mentira Acho que ela deveria ficar com a gente Mas a Mano Maia tem que ficar com ela Tenta cuidar dela, Tudy Você não tem que cuidar Eu não consigo Tudy, tenta É você que é o padrinho Vai ler o livro Você que é o padrinho O que? Não é o padrinho não É que eu ia falar Não, Mano Maia Mas eles combinam, ó Eles parecem uma família Pode formar Parece nada não Parece nada não Eles são igual que igual, ó O Tudy imitou ela É, quer vir com o seu padrinho Dá pra mim, ela Toma aqui, segura aqui Vai, Mano Maia Pega o bebê aí, vai Vem cá Vem cá Vem cá Ela quer a Mano Mano, você quer a Mano? Ela não te quer É, ela nem te quer Ela não me quer Ela não me quer Ela não me quer Vem, vem Eu não me quero Eu não me quero Quem me quer Eu não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer, rapaziada Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Voltou pra mamãe Mas o braço da Mano Maia Já tá pedindo arrego É isso aí que vocês viram, né? O Tudy e o Gui Ficaram disputando Por causa da Bebê Quem que era o pai da Bebê Quem que a Bebê queria E a Bebê quis eu no final Não, depois ela me quis um tiquinho Mas eu já vou ensando o vídeo por aqui Porque a Bebê não quer ninguém Ela só quer a mãezinha dela e a Titia Então foi isso, pessoal E espero que tenham gostado E um beijão pra todos vocês do Futuras Prações Tchau, tchau 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 Tchau